Bom, aqui pessoal, estou com a caminhoneta do Maurício E não sei se o outro vai conseguir gravar Eu até vou passar essa casa para não parar na frente da casa, porque eu não gosto de fazer isso E sair acelerando, né, na frente da casa dos outros Vamos parar um pouquinho mais aqui Olha, eu estou em dois mil giros aqui, está entrando ou não, né? Não, entrando Entrou? Entrou Ela entra, a turbina que está entrando, deixa eu botar a primeira aqui Olha, eu vou arrancar normal e vou subindo o giro normal E o antro vai ficar ali, ele está entrando a turbina, pessoal, em dois mil e quinhentos Olha, dois mil e quinhentos Subiu daí, né? Subiu Olha, já subiu agora um pouco antes, porque eu botei carga antes Não entrou, né? Não está entrando É, na carga ela está entrando em mil e quinhentos Olha, mas eu não estava fazendo fumaça Parece que está parando a fumaça, será que é porque... Cara, parece que parou a fumaça De repente, na parte fria dela, ela faz um pouquinho mais Agora a gente esquentou um pouquinho mais Olha aí, ó Pisando, ó Pisando em terceira, ó Não fez fumaça, ó Não, não Tá certo De repente... De repente era o filtro, né? Né? Ó, parou a fumaça Cara, eu acho que era o filtro de ar abafado A caminhoneta do Maurício é zero quilômetro Zero, zero, zero Caraca Deixa a viradinha mais pra mim Fiz outro, ó Fiz outro, ó Aham Deixa eu fazer uma... Uma puxada aqui pra ver se vai... Vai até 0,8 Olha, primeirinho, ó Aí, ó 0,8 certinho, ó Assim, ó pessoal, deu uma espichada, né? Fiz nela aqui Ela fez fumaça preta Quando nós saímos nela Uhum Mas parou Não tem mais fumaça preta Pode ter sido o filtro que tava abafado Ó Ela abre uma tocha na... Mas Tá tudo certo Isso aí pode ser também, pessoal Algum problema de bico e bomba, tá? Um biquinho aí meio descalibrado, né? Com a ponta já Um pouquinho arrombada Do bico Né? Uma... Uma ponta do bico arrombada Não vou botar pra tentar ter que limpar ali o piso Cara, pra mim tá normal Viu o que a gente fazia ali? Tava... Mesmo que ela tava quente Antes de eu trocar o filtro Ela tava fazendo bastante fumaça, tá? Pessoal, bastante fumaça Ela tava com a temperatura igual aqui, né? Bastante... Ó lá, acendeu a molinha O que que será que gravou aí? Daí que eu já... Já olho aqui Já olho aí, ó É só dar bastante rotação aí Ela não tinha gravado nada Tava sem falha, tá, pessoal? Motor Continuar Obter código de avaria Continuar Próxima tela aqui Voltar Ó, nenhum código de avaria Por que que ela acendeu? Ó, já apagou, ó Já apagou E aqui, ó Nenhum código presente, ó Interessante, né? Agora ela parada aqui Já tá começando a dar mais fumaça É Lista de DTC Aqui eu tenho as avaria gravada Eu não me lembro Acho que era 42 Sinal do sensor CKP Mas não era Ó lá, acendeu a... A molinha de novo, ó lá, ó Pras aceleradas que eu dei Deixa eu tirar aqui fora Ó, ó Nenhum avaria, ó Ó, já apagou Tá, não tem nada gravado, ó Certinho Nenhum código presente Ó lá, acendeu uma linha de novo Ó lá E eu não tenho código nenhum presente Vamos fazer aqui com ela ligada de novo Ó, obter códigos e apagar códigos Dicas de reparação Vamos lá Obter códigos já varia Entrada de códigos manual Sim Incluir Próxima tela, é... É a lista de falha A gente volta uma Volta uma Ó, ó Nenhum código apresentado Interessante, ó Tu dá um toquezinho na aceleradora Ela apaga, ó Tá? Então depois nós vamos fazer isso aqui De outro jeito Pra ver se a gente pega alguma avaria Vou botar ela pra dentro Maravilha, vai passar em cima da sujeira Ele vai... Ó, tá aumentando a fumaça Por ficar em marcha lenta É, isso aqui provavelmente um... É, isso aqui provavelmente, tá pessoal É uma... É um probleminha de bomba e bico, né? Os bicos não tão bem calibrados Ou com a ponta dele já... Obstruiu a ponta, né? Já gastou a ponta, né? O furo tá muito arrombado, né? Com a idade de uso Provavelmente isso aí Quando ela trabalha muito dentro da cidade É muito no para e arranca Vai acumulando os depósitos Por tá... Com uma queima muito rica, né? Muito... Muito... E depois que tu anda no asfalto Isso ele já tinha falado Que limpa, né? Depois nós vamos ligar ela fria de novo Parece que a troca do filtro Não fumaçou tanto Eu não tinha andado nela Vamos ir... Vamos ir avariando aí Pra ver isso aí, beleza? Bom, aqui pessoal Na caminhoneta do Maurício O Anthony... Começou a fazer a revisão aqui E ele me chamou aqui, tá pessoal? Toda vez que ele me chama É porque tem uma coisa errada, né? E... Toda não tem uma coisa É assim, ó pessoal Como... Como a gente tem... Como a gente fala... Ensina, né? Tô ensinando o Anthony Que fazer o procedimento A gente segue o procedimento Eu achei a caminhoneta do Maurício Um pouco fraca Tá fumaciando, né? Olha aí, ó Tá? E... E nós temos Um carro fora de ponto Tá pessoal? Olha aqui, ó Vou tentar... Faz assim, ó Troca a lanterna aqui Bota essa aqui, ó A gente vai clarear lá Na lanterna Não vai dar pra ver Não vai dar pra ver Deixa eu tentar chegar mais perto Mas eu faço sombra Aí, ó pessoal Ali, ó Dá pra ver... Vocês não vão conseguir ver direito aqui, ó Pelo espelho, ó Mas tá fora do ponto, tá pessoal? Tá fora do ponto aqui A marca da polia Tem um dente fora do ponto Eu vou... Eu vou tirar uma foto ali Vou ver se eu consigo tirar uma foto E mandar pro Maurício E dizer pra ele, ó Tava um dente fora de ponto a caminhoneta Beleza? Então já explica até a fumaça aí Relacionada a fumaça Beleza? Bom, aqui pessoal Na caminhoneta do Maurício Ah... Vacilei aqui O anto terminou Mas eu conferi, tá pessoal? Eu vacilei só no filmar, tá? Ah... Ficou certinho Eu queria ter mostrado o ponto agora certinho, né? Vacilei, tá? Vacilei Tava atendendo pessoa aqui Chegou um caminhão com um carro em cima, né? Uma plataforma Ah... Tô trabalhando ali no Jimny ali Depois vocês vão ver vídeo desse carro E acabei... Vacilando aqui O Anthony montou as capas aí Tá? Mas tudo certinho Já trocou os rolamentos aqui também, tá pessoal? O rolamento vai ficar tudo certinho O que foi? A polia, né? Ah, a polia... Ela tem uma torturinha, tá pessoal? A polia aqui tá com uma torturinha Mas eu acho que... Vamos ver o que que vai... Vamos ver se vai funcionar direitinho Tá legal, cara Vamos... Vamos botar correia e vamos ver ela funcionar depois Tá? O resto aqui tudo certinho O Anthony esticou aqui, né? Aqui falta depois botar esses dois parafusinhos, né? É... Uhum... Vamos ver aqui, né? Tá aí pessoal Tá... Tá encaminhando Bom... O defeito... Vamos ver depois ela funcionando Pra ver o que que... O que que tem pra nós aí Beleza? Aqui o Anthony vai botar... Mais essas duas correias... Uhum... Nova... Aqui foi botada uma correia daipo... Zero bala... Duas correias aqui... Aqui já foi colocada essa aqui, ó... Tá? Correia genuína, tá? Essa correia tava guardando pra mim a caminhoneta, né? Mas a Rosa encomendou mais... Então a gente já vai colocar essa correia aqui... Na caminhoneta do... Na caminhoneta do Maurício, tá? É essa correia aqui que tá entrando... Deixa eu... Mostrar aqui pra vocês, ó... Essa correia aqui, ó... Pessoal, tá? O Anthony já tá esticando ela aqui... Tá? Correia original, tá? Correia aqui do alternador vai ser a correia original... Tá? Uhum... Suzuki, né? Suzuki Motors Compatius... Ou... Atrás... Atrás aqui tem... Uhum... O código aqui da GM, tá, pessoal? Você pedir por... Um joguinho da velha... 9... 9... 3... 32... 22... 17... Aqui tá dizendo correia do ar-condicionado aqui, tá, pessoal? Mas não é não, tá? Hehe... E aqui o que ela diz aqui, hein? Aqui não diz, tá, pessoal? Nessa parte aqui, ó... Se for Suzuki... 17... 5... 2... 1... 7... 8... E... 0... Tá? É a correia aqui, tá? As outras correias ali... O Anthony já vai... Vai colocar... Foi colocado tensionador novo, tá, pessoal? Esse aqui foi colocado novo... Mais correia, tá? Ó... Aqui vai entrar uma... Continental, tá? Uma Contitec, né? Continental, tá? Pra ser bem certo... E o Anthony já tá colocando a outra ali, né? A do ar-condicionado... Aqui tava fazendo barulho... O Maurício tinha... É... Tinha... Comentado que tava fazendo barulho, tá? A caminhoneta... O barulho que tava fazendo é essa aí que o Anthony tá colocando, tá? A da bomba da direção hidráulica... Eu só tô vendo... Correia 4... Essa aqui já não vai funcionar... Tem que botar do meio... Não, essa aí é da... Da direção... Eu acho que a mãe tá rateando essas correias... Mas tudo bem... É... Tem que colocar essa aí primeiro, né? Porque a outra aqui é de fora... É... A mãe... A mãe tá rateando na correia... Tem que ligar pra ela aí... Já veio a correia errada aí... Essa correia aqui como é original aqui... Tá, pessoal? As outras correias... Esse regulador aqui... Isso aí foi o que o Maurício falou... Que eles já botaram a correia nova... E já ficou toda esticada... E a correia ainda ficou floxa... Tá? Então aqui vai ficar ainda uma... Se você for ver aqui... Cabe um dedo dentro, ó... De esticagem, tá? O Anthony vai... Terminar aqui... Tem que esticar ela, né? Estica aí... Puxa em cima aí... Deu certo... Deixa eu ver os números dela... Beleza? Vamos mostrando aí pra vocês... Beleza? Vamos mostrando aí pra vocês... Tchau, tchau!